Gente do céu, esse menino dá trabalho demais Eu sei Lógico, coisa boa Ai gente, eu virei tudo na vida desse homem Coisa boa, coisa boa não pode ser fácil não Oh gente, eu tenho que cuidar dele em todos os sentidos Agora vamos pro segundo compromisso do dia Deixa ele preparadinho Se ela não estiver do meu lado, eu vou testar Abre mão Abre mão não É um sinal, viu gente? É um sinal, hein? É um sinal, hein? Tá me parando, é que tem sinal Agora não pode tirar a máscara, tá na rua Mais ou menos Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL